24 Horas por Dia Não é brincadeira não, quando eu canto o meu baião, canto com satisfação O meu triângulo é a minha discrição, e a sanfona completa o meu coração Só falta agora usar bumba, bumbumá, e todo mundo escuta, prestando bem atenção Só falta agora usar bumba, bumbumá, e todo mundo escuta, prestando bem atenção 24 Horas por Dia Você é a minha alegria, é a minha diversão Não é brincadeira não, enquanto eu canto o meu baião, canto com satisfação Não é brincadeira não, enquanto eu canto o meu baião, canto com satisfação O meu triângulo é a minha discrição, e a sanfona completa o meu coração Só falta agora usar bumba, bumbumá, e todo mundo escuta, prestando bem atenção Só falta agora usar bumbumá, bumbumá, e todo mundo escuta, prestando bem atenção Só falta agora usar bumba, bumbumá, e todo mundo escuta, prestando bem atenção Uma cajueira escuta, prestando bem atenção E ao som da pedra, a luz, traduz a beleza O arco-íris torna colorido o céu A gente sabe a hora de acordar, assim, espelhos d'água é a sensação De ver tudo bonito, tão lindo, entre nós Entre nós, noites de desejos Querer mais, que um beijo teu, muito mais, entre nós Querer mais, que um beijo teu, muito mais, entre nós Querer mais, que um beijo teu, muito mais, entre nós Querer mais, que um beijo teu, muito mais, entre nós E ao som da pedra, a luz, traduz a beleza O arco-íris torna colorido o céu A gente sabe a hora de acordar, assim, espelhos d'água é a sensação De ver tudo bonito, tão lindo, muito mais, entre nós Hoje de desejos Querer mais, que um beijo teu, muito mais, entre nós Querer mais, que um beijo teu, muito mais, entre nós Beleza Beleza Amanhece na luz da campina Anoitece no meu coração Tanta terra cabe nessa mima Só não cabe minha solidão Maninha, meu amor Onde é que eu vou Qual o caminho Há de haver lugar Pra iluminar Nosso carinho Eu quero todo teu amor Que todo mundo saiba Quero muito fogo pra toda essa falha Quero um verso novo pra continuar Quero um verso novo pra continuar A pena que é de boa E todo mundo corra Vem rasgando a dólar Vem cuspindo um barra Queima nas estrelas respirando gás Gás Assim a minha natureza não aguenta mais Fazer amor vivir Fazer amor fazer amor No paraíso Fazer amor Fazer amor fazer amor no teu sorriso É natural Correr atrás do teu amor Então se juízo Viver contigo No jardim dos animais Por isso o coração dispara Quando você chega Minha noite é cega, meu sonho é de prazer Eu erro de casa e volto sem chegar Perigo é tudo que separa A dor e o sorriso Porta do inferno, luz do paraíso Quando eu te procuro eu não encontro mais Mas aí a minha natureza não aguenta mais Fazer amor, fazer amor no paraíso Fazer amor com teu sorriso é natural Correr atrás do teu amor não se juízo Viver contigo no jardim dos animais Música 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 Pra que falar Se você não quer me ouvir O giro agora não resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Eu só quero lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos Música A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza Que a nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e beija Eu sou o sol, eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o mar Meu amor é imensidão Pra que falar se você não quer me ouvir Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Eu só quero lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza Que a nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e veja Eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim Meu amor é imensidão Meu amor é imensidão Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e veja Eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim Meu amor é imensidão Eu sou o céu e o sis Eu sou o céu e o fim Eu sou o céu e o fim Eu sou o sol Eu sou o céu e o ky Borre Eu sou o céu e o cushion João Preá Azul da cor do mar, seus olhos O ouro dos seus cabelos, a sua voz de mel Seu jeito de menina me fascina E eu sou todo teu E quando você vem comigo Te dou o meu sorriso Te dou o meu prazer Até invento o que não sei, quero agradar você Invento o que não sei, quero agradar você Invento o que não sei, quero agradar você É manhã de sol, tudo é bem melhor Dia lindo de se ver De sentir prazer, de se apaixonar Deitar e rolar pareia Pra ver minha sereia e poder navegar Nesse mar de luz em teu olhar É manhã de sol, tudo é bem melhor Dia lindo de se ver De sentir prazer, de se apaixonar Deitar e rolar na areia Pra ver minha sereia e poder navegar Nesse mar de luz em teu olhar Pra ver minha sereia e poder navegar Nesse mar de luz em teu olhar Agradar você Quando há uma esperança numa noite de amor Me trouxe a vontade para viver mais E a promessa que a chance terminou É bobagem, é melhor deixar pra trás Eu tô cansado de sofrer, quero dançar, sentir calor E poder só olhar no universo em torno de você Brilhando em vida, sorrindo à toa Só vibrando amor e paz Brilhando em vida, sorrindo à toa Só vibrando amor e paz Sinto a noite, penso em você Lembro como é bom amar Quando você se foi chorar Chorei, chorei, chorei Agora que voltou sorri, chorei, chorei Agora que voltou sorri, chorei, chorei Música 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 Chorei, chorei, agora que voltou sorri, sorri, sorri Cheguei, chovia Eu não sabia, tinha alguém a esperar Olhei, sorria, sorriso doce que faz apaixonar Cheguei, chovia Eu não sabia, tinha alguém a esperar Olhei, sorria, sorriso doce que faz apaixonar Em menos de um segundo a minha vida mudou Até sei quem fui, porém não sei mais quem sou Se ela me quiser, tenho certeza, não vou mais a lugar algum Fim chorar exata de anjo com mulher Com um olhar que mata, mas assim quem não quer A beleza da que tem, não soma um Deus em sujeito comum Lua minha Ilumina as noites do litoral Lua minha Te ter todinha num eclipse total Lua minha Te ter presente nova cheia de amor Lua minha Cheguei, chovia Cheguei, chovia Eu não sabia, tinha alguém a esperar Olhei, sorria Sorriso doce que faz apaixonar Cheguei, chovia Eu não sabia, tinha alguém a esperar Olhei, sorria Sorriso doce que faz apaixonar Em menos de um segundo a minha vida mudou Até sei quem fui, porém não sei mais quem sou Se ela me quiser, tenho certeza, não vou mais a lugar algum Fim chorar exata de anjo com mulher Com um olhar que mata, mas assim quem não quer A beleza nata que transforma um Deus em sujeito comum Lua minha Ilumina as noites do litoral Lua minha Te ter todinha num eclipse total Lua minha Te ver presente nova cheia de amor Lua minha Serei migrante quando você se Lua minha Te ter todinha num eclipse total Lua minha Lua minha Te ver presente nova cheia de amor Lua minha Boa minha Serei migrante quando você se for Cheguei Debaixo do barro do chão da pista onde se dança Que sobe pelos pés da gente e de repente se lança Pelação fora 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 até o coração de um menino Debaixo do barro do chão da pista onde se dança É como se Deus irradia É como se Deus irradiasse uma forte energia Que sobe pelo chão e se deixou minhota de baião Chachá do chote que balança força do cabelo até o coração de um menino De onde é que vem o baião? De onde é que vem o baião? Vem debaixo do barro do chão De onde é que vem o chote e o chachá? De onde é que vem a esperança, a sustância espalhando o verde dos seus olhos sob a plantação Vem debaixo do barro do chão 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 Da pista onde se dança Suspira uma sustança sustentada por um sopro divino Que sobe pelos pés da gente e de repente se lança Pela só fora a fora até o coração de um menino Vem debaixo do barro do chão Da pista onde se dança É como se Deus irradiasse uma forte energia Que sobe pelo chão e sente as famílias de baião Chacha do chote que balança Treza do cabelo até o coração de um menino De onde é que vem o baião? Vem debaixo do barro do chão De onde é que vem o chote e o chachá Vem debaixo do barro do chão De onde é que vem a esperança A sustância espalhando verde Dos seus olhos sobre a plantação Vem debaixo do barro do chão 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 Música Mandar um salve pra toda a galera de BH aí também Mas vamos lá Música A face ocultada do ar, buscou o seu brilho no mar Pelo caminho das dunas, semeando feitiço de amor Num paraíso alucinado, Itaúna sempre no verão A Lilith vem pra machucar os corações Num paraíso alucinado, Itaúna sempre no verão A Lilith vem pra machucar os corações E se entregar a uma ceia Tão linda e feiticeira Foi sonho na lua cheia Golou na praia Sumiu na areia Oh 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 Com seu brilho no mar Pelo caminho das lunas Semeiando um feitiço de amor Num paraíso alucinado Itaúna em pleno verão Ali ele te vem pra machucar Os corações Num paraíso alucinado Itaúna em pleno verão Ali ele te vem pra machucar Os corações E se entregar A uma sereia Tão linda E feiticeira Foi sonho Na lua cheia Como a praia Sumiu na areia Oh, 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 oh Oh, 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 oh Bora, João Pé Querido, é só João aí, João Pé Quem é rico mora na praia, mas quem trabalha não tem onde morar Quem é pobre dorme com fome, mas quem tem nome joga pratas no ar O tempo todo é fogueiro, o tempo todo é memória, o tempo é quente e o dagão é moraz Vamos embora de repente, vamos embora se demora, vamos pra frente que prata já anda mais Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e cantar, muita coisa a gente inventa Mas tem dia que a poesia se arrebenta, é que as pedras vão cantar Quem é rico mora na praia, mas quem trabalha não tem onde morar Quem é pobre dorme com fome, mas quem tem nome joga pratas no ar O tempo todo é fogueiro, o tempo todo é memória, o tempo é quente e o dagão é moraz Vamos embora de repente, vamos embora se demora, vamos pra frente que prata já anda mais Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e cantar, muita coisa a gente inventa Mas tem dia que a poesia se arrebenta, é que as pedras vão cantar Valeu gente, valeu gente, valeu gente, eu sou livre Valeu toda a equipe, coração, muito obrigado Vou te embora essa vez Beleza Valeu Valeu